Música Fala aí galera Beleza Fala, troca isso aí, hoje estou aqui com mais um vídeo de Mega Man Legends Sim, finalmente eu voltei com essa série Então vamos lá Foi ela que ganhou a votação Eu sei que esse vídeo era pra ter saído ontem Mas saiu hoje, tudo bem? Então vamos lá Mega Man A polícia Mega Man O que está acontecendo? O que está acontecendo? Vou tentar falar com a polícia aqui O seu polícia Inspetor Certamente Está na hora do show Todo mundo está de acordo Ah, tudo bem Então não é nada demais Eu sei que a... Que o seu polícia ia prender a gente Pronto Pronto, com o L1 eu mexo a câmera Então tá Isso aqui tem controle de Nintendo 64 Agora entendi porque lançou pra Nintendo 64 Isso aqui tem controle de câmera do Mario 64 Mano Eu espero dentro das ruínas Se alguma coisa sair Se alguma coisa sair É um Reverbote Então E carei aqui Na minha loja O que? O celular O celular está comigo O celular está comigo O celular está comigo O Gabriel está carregando lá na loja Não sei se está carregando Porque não está ligando Esse lugar está em mal funcionamento Por isso está trancado Então Vamos consertar ele em breve É, então não tem pra onde ir Não tem pra onde ir Eu fui até o máximo que dá pra ir E tem um local Que está trancado Olha, tem servebots aqui E aí Nós estamos esperando a Mistron Você viu ela por aí? Ela nos dá ordem Ah, tudo bem São os Minions dela Eu estou ligado E aí E aí Tudo bem. Ah, tem outro caminho pra cá. Então vamos ver se esse caminho aqui dá pra ir. Vamos ajeitar a câmera igual o Super Mario 64. Este é um lugar ancião chamado Subgate. É subterrâneo, a floresta, os túneis, isso é muito perigoso lá dentro, melhor não entrar. Eu estou aqui para pegar uns cogumelos. Não, não estou sentindo sim. Dá, vai. Não, não estou sentindo sim. Não, não estou sentindo sim. É, não temos nada aqui pra explorar. Você é um cavador? Você veio cavar aqui? Você precisa de uma licença do governo. Então pegue uma na City Hall e pergunte pra mim depois. Hum, tá, tudo bem então. Tá bom? Vamos lá. Vamos ver aqui, ó. Ó, Mega Man. A polícia quer pegar o Crash Clank. Eu estou certamente fora do show, se todo mundo estiver de acordo. Vamos lá para Catalox Island. Agora preciso perguntar para vocês, onde é a estação? Nós precisamos de informações imigrantes. Precisamos do seu cartão de ID. Entre na cidade. Não tem problema. Eles devem ter demorado muito. Então, podemos ir para o Shopping Arcade. Vocês não precisam do cartão de ID lá. Você tem certeza disso, inspetor? Hum, tá. Vamos lá atrás deles, então. Eu já sei onde é que fica a cidade. Eu já tentei atravessá-la. Vamos lá. Essa é a sua nave? Você acha que isso aqui é uma zona de parque? É, então não sei pra onde ir não, galera Olha, galera Eu vou cortar o vídeo Vou ver um detonado e já volto, tá? Galera, é muito simples Sabe aquela porta que estava trancada? Então, agora a gente pode entrar É, agora podemos entrar Então tá bom Shizuka Filantinos Teplo Electric Good Story Akibar Toy Story Jetlag Bakery Me vê aí um deal sandwich Isso daí é Não sei se recentemente voltou e saiu 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 antes disso ou depois Pibone Inserte o cartão da cidade Tá, você quer alguma fruta ou vegetal? Não Cidadões aqui não falam nada com nada O que que tem aqui? Posso entrar? Posso Quer partes pro seu Pra sua nave? Me desculpe Ah, você está certo Precisa chegar até o centro da terra Então, eu preciso de peças de máquinas antigas Pegarei em breve Ei, garoto pequeno azul Você Ó, você tem certeza? Muito obrigado Provavelmente Vou 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 Encontrar alguém nessa Nessa entrada Você não Ele é um grande covarde Você verá em breve Tá, como que eu saio daqui? Brasil, como que eu saio disso? Ah, tá Aqui Bom dia Bom dia Tá Tá Eu quero falar com ela Você é um digger? É, vou dizer que sim Percebo digger todos os dias Você deve ser um jovem Partes pro seu Pra sua nave Você pode Comprar na Junk Story Ah, tudo bem Vamos ver se a gente acha Essa Junk Story Ah, é a Junk Shop Que Eu já falei com ela É Bom galera Acho que eu vou ter que ver Mais um detonado Porque eu não faço ideia Da onde que tem que ir Então Tá Galera Então temos que sair daqui Veja que aqui Não tem nada E Simplesmente Ir pra cá Uma voz de um homem Tem alguém aqui Vamos ver Meu Deus, eu não estou conseguindo atirar neles, então eu vou só vazar. Ah tá, estava apertando o botão errado esse tempo todo, é que por algum motivo quando eu coloco o controle aqui, inverte os botões, não sei porque, o bolinha fica pulando, o quadrado faz a função do triângulo e o triângulo faz a função do quadrado, é como se tivesse invertido. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Obrigado por salvar minha vida então. Você é aquele cara azul né, que apareceu na Junk Shop, você quer uma moeda pela minha apreciação, porque veio pra esse lugar, eu tentei ser rápido, mas eu não sou corredor, então, ok. Até mais. Tá bom então. Eu acho que agora podemos sair daqui. É, eu não pulo muito alto. Vamos lá. 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 Obrigado. Você ajudou ele. Junk Story, May. Obrigado por ajudar. Agora Thomas. Tá, tudo bem. Ela tá falando que pode ajudar com o carro dela e... É. Suas partes do Buster. Você não vai encontrar aqui. Armas e upgrades. Tá, basicamente falando... Meu nome é... Hipopótamos. Meu nome é Mega Man. Mega Man, isso é um nome legal. Vamos usar de novo. Vamos, que é bom. Vamos. Mega Man, você encontrou alguma coisa? Ó. Você não consegue encontrar as partes. Então eu vou cavar por mim mesmo. Aquele homem. Ele disse que é da Junk Story. Então... Precisa de... Hã? Mega Man, o que é isso? Isso aí é o... Isso aí parece um upgrade da sua arma. Então... Vamos pra... Junk Story. Deu isso? Então, beleza. Você sabe usar esse carro? Bem, então... Vamos lá. Tudo bem, então. Aqui. Esse é o lugar. A sua arma pode ser aprimorada aqui. Agora... Se encontrar o inimigo, boom. Então você sabe. Você quer que eu te explique como usar as armas aqui? Olha, sim. Porque eu nunca joguei aqui. Essa... Essa arma... Está na sua frente. Jogue no inimigo e boom. Você lembra? Então... Quer que eu te explique? Não... Não, não quero que você explique de novo. Então precisamos consertar esse carro. Então... Vamos correr aqui. Ah, então... Beleza. Eu vou te dar esse... Cartão de... Cartão de civilização. Agora vocês podem abrir os portões. Mas espero... Mas espera... Já está aberto. Piratas? Preciso de uma informação. Sobre esse caminho. Alguma precaução? Temos que evacuar a cidade. Piratas? Hum... Então... O... O avô está fora da cidade? Então... Então... Ele... Você deve saber alguma coisa sobre os piratas. Temos que sair daqui. Me desculpe. Então... Você... Você está bem? Você deveria esperar aqui. Ok, Mega Man. Tobe cuidado. Relaxa. Eu... Eu... Nossa, ficou ali em cima Que doido, mano Ei, você deve ter alguma coisa secreta Preciso tomar cuidado Preciso chegar Então vou dar a notícia Instruções, aperte bolinha Direcional ao mesmo tempo Não, não quero ver as instruções de novo Ah, assim que eu ando devagar Ei Aquela garota está nos olhando estranho Xiu, xiu Aquela garota é uma pirata Está procurando por um tesouro Estou Xiu, xiu Precisamos procurá-la É, ela pode estar nos espiando Aquele, aquele é o cara azul de novo Vamos lá, todo mundo Ah, tudo bem Vamos entrar aqui e ver o que tem Ok, vamos nessa Vocês não tem nenhuma decisão sem mim Vamos lá, 100% Vocês se lembram que precisamos destruir as armas e as naves Tudo certo? Sim, nós entendemos Nós precisamos Sem risco Então possivelmente Estaremos esperando Isso é É isso Vocês conseguiram O que você está olhando? Hum Ah Então tá bom Essa daí é a trombone Fomos apresentados a ela Fomos apresentados a ela Uma dádiva dos ninjas Eu acho que temos que ir pra cá, ó Ah não, aqui Volta Surpresa, então Deixa eu ver aqui O que que é Entrada não autorizada Proibida Tudo bem O que você quer? Você me seguiu até aqui Desculpe Mas eu não tenho tempo pra brincar com você Então saia do meu caminho, ok? Ok Só pessoal autorizada pode entrar aqui Tudo bem Tudo bem Olá, ok Então saia do meu caminho Neste Que isso É Vamos lá paste Mesmo Seg vehicles Desculpa Você quer ir para o próximo local? Quer ir para a Yes Plains? Ok, as pessoas precisam ser evacuadas na cidade Galera, eu estou completamente perdido Poderia continuar vendo o detonado? Poderia, mas... Acho que eu... Esse vídeo aqui foi bem rápido Então... Acho que eu vou finalizar, né? Espero muito que tenham gostado Grande abraço, fiquem bem Fui, tchau